Gente, agora quem gosta de forró? Quem gosta de um forró ao vivo? Meninas, ó, é pra rebolar. Eu quero ver, ó, dá uma voltinha, Camila. Ó, quero ver essa saia subir. Dá uma voltinha, Michelle. Quero ver essa saia subir também. Você não. Fala o que quer ver. Eu quero ver essa saia da Teca Teca baixar. Vai lá. Gente, então vem ela toda linda, charmosa, cantando pra gente ao vivo. D.L. do Forró. Agora me cansei, eu vou ganhar dinheiro. Não vou me preocupar com o conto o mês inteiro. Andar de carrão e mostrar o que tem. Eu vou pisar de saldo nas notas de cem. Aviso meu marido que fui trabalhar. Vou abrir meu negócio e rica vou ficar. E arrume sua casa, pilote seu fogão. A revolta das mulheres é a nova sensação. Quem disse que mulher não pode ir rica? É com o meu dinheiro que eu vou assentar. E arrume sua casa, pilote seu fogão. A revolta das mulheres é a nova sensação. E se bora? É pra esses homens aí, sabe? Que não dava valor a gente. Então assim eu fiz, inspirada em mim, sabe? Eu só queria ficar lá no sofá. Falei, vamos que tu pôs essa música aqui. E vai. Agora me cansei, eu vou ganhar dinheiro. Não vou me preocupar com o conto o mês inteiro. Andar de carrão e mostrar o que tem. Eu vou pisar de saldo nas notas de cem. Aviso meu marido que fui trabalhar. Vou abrir meu negócio e rica vou ficar. E arrume sua casa, pilote seu fogão. A revolta das mulheres é a nova sensação. Quem disse que mulher não pode ir rica? É com o meu dinheiro que eu vou assentar. E arrume sua casa, pilote seu fogão. A revolta das mulheres é a nova sensação. Quem disse que mulher não pode ir rica? É com o meu dinheiro que eu vou assentar. E se mora, é a DL do Forró Nenamarte. Só rochando. DL do Forró, tudo bem, linda? Tudo bem. Prazer em recebê-la aqui. Tudo bem, gente? Chegou chegando já? Cheguei chegando. Revolta das mulheres. Revolta das mulheres. Mulher, assim, casei, não deu valor. Trabalhava homem só em casa, vendo TV. Ah, achei que tá... Olha, mas a gente fala... Vai fazer comida, cadê o café? Eu falei, não, não tá certo isso. Mas a gente fala, tem um monte de mulher assim, acredita, ainda? Pois é. As mulheres não se toca. Exato, eu fico... Só pensando nesses homens, sabe? Eu falei, eu vou mandar um recado. Esse recado foi mandado e a pessoa se tocou, eu acho. Eu acho que não, viu, Neymar? Não, mas tem mulher que tem que se tocar. Você pode ter certeza que quem assistiu esse programa Explosão Popular, a mulher se tocou, viu? Gente, eu acho que muita mulher aí vai se identificar com essa letra, com essa música, com a composição, porque realmente eu fiz inspirada em mim. Em você. Em mim, porque aconteceu realmente. Aconteceu. Mas você tá solteira agora. Deixa quieto. A gente não revela. Melhor da show em off. Fala pra gente, linda, há quanto tempo você já tá na música? Rapaz, há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Olha que bom, fazendo bastante show. Bastante, graças a Deus. Esse final de semana como está? Ah, esse final de semana vai ser em Barueri, no Bate Bola. E domingo vai ser... Onde, Leones? No Balangã Eventos. Olha, quero mandar um super beijo pro Leones que está aqui com a gente. Super beijo pra você. Quero mandar um super beijo também pro meu fã clube do Explosão Popular, o pessoal do grupo do WhatsApp que tá bombando, deixando ninguém dormir. E eu quero mandar também um super beijo, pessoal, de São Bernardo do Campo, a escola Poligno lá, que a galerinha tá ligada aqui, viu? Que maravilha. Então, beijo pra vocês aí, viu? Ó, gente, eu quero mandar um abraço. Posso? Pode. Mãe, beijo. Saudade. Mãe, super beijo pra você também. Bonete. Você é da onde, linda? Rapaz, eu sou baiana. Você é da Bahia? Sou baiana. Olha que delícia. Sou baiana, sou dita bunda, mesmo até lá da Vingadora, viu? Da Thaís. Olha, que bacana. Ó, em breve ela vai estar aqui no Explosão Popular. Sério? Gente, ó, posso deixar um recado? Em breve, Zé Felipe aqui no programa Explosão Popular, Tayroni Cigana e Léo Magalhães. Você quer mais? Nega, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, é uma oportunidade. Eu tô adorando. Adorei fazer esse programa, te conhecer. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Agora eu quero conhecer você, essa aqui, ó. Quem é você? Você é tímido? Eu sou muito. Muito? Muito. Qual que é o seu nome? Paulo. Você gosta de tocar teclado? Eu adoro. Ah, que bom, então. Menos mal. Você é filho dela? Não. Ah. Então tá bom, né? Bora cantar pra gente? Vamos cantar pra gente. Bora cantar. Pessoal aí, segura a Bahia. Olha eu. Pessoal da Bahia, ó. Representando aqui. Tá Buna, representando aqui a Nela, a Márcia, a DL do Forró. Gente, não se esqueça, agora em Barueri, a gente vai estar lá no Bate Bola. Mulher, dá uma voltinha. Tu tá muito linda com esse macacão. Sério, gente. Sério, sério. Olha, foi exclusivamente pro programa. Toda linda. Arrasou. Muito obrigada. Bora cantar? E simbora? Simbora. DL do Forró, aqui no programa Explosão Popular. E segura de amiga parceira. Wesley Safadão, homenageando aí. Muito obrigada. Adeus, meninas. As amigas aqui, meninas. Da minha frente aqui, ó. Do ladinho aqui, ó. Eu já falei que ela gosta muito de viagem, gosta de catequina e três. Mas toda vez que vejo essa mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas eu sei, não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança. Mas é fácil de ver que é sozinha, ela passa e rouba a cena. Mas hoje não fica sozinha, porque toda loira tem suas morenas. E fazer de namorar, isso todo mundo quer. Mandar passar outro dia, e a frase do outro caminho. Minha, assim. Só se for amiga solteira, amiga parceira. Só se for amiga solteira, livre e louca, com sua vida. E o melhor por te dizer, não só sabe suas loucuras, ou não vive com você, amiga parceira. Só se for amiga solteira, amiga parceira. Só se for amiga solteira, irmã parceira. É T.L. do Corrói Meira Martins. Olha só, que gato, ó. Vai arrochando. Ele tá danado, é roçando, hein? Beijo pra minha mãe, hein? Na Bahia, hein? Comete. E mamatinho. O que você fez agora? A gente colocou pra quebrar. A gente colocou pra quebrar, mas a gente faz. Você, você explodiu tudo. Tudo, tudo. Eu sou assim, animada, pra cima, e tem que ser assim. E o pessoal aí, ó, que faz o meu show, sabe. As meninas, meninas, muito obrigada. Vocês vão no meu show, vocês fazem, acontecem, cantam comigo. Muito obrigada, eu sou grata. Principalmente, onde mesmo? Lá no Diceu, rancho do Diceu. As meninas botou tudo pra quebrar. Obrigada. Que isso. Linda, passa as redes sociais pra galera e seu telefone de contato. Meu telefone pra contato. 011-987-0188-813. Facebook, Neila Martins. Vai encontrar a DL do Forró. Instagram, Neila Martins. Vai encontrar a DL do Forró também. E por aí vai. É tudo Neila Martins, gente. Procurou, achou. Repete mais uma vez pra galera poder ligar pra você e explodir esse celular. Bora fazer assim, ó. 11-987-01-8883. Alô? É a DL do Forró? Alô? Alô? Sou eu quem fala? É a Rebeca. Rebeca! Como você está? Eu estou bem. Eu só estou ligando pra dizer que você explodiu tudo. É isso aí. DL do Forró é Neila Martins. Muito obrigada, linda. Foi um prazer em conhecer, um prazer em recebê-la aqui no programa Explosão Popular. Muito obrigada, Leones. Fica com Deus, linda. Até a próxima. Obrigada, menina.